Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês mais uma sugestão de mesa posta, dessa vez aí para a sua ceia de Natal. Pessoal, é uma mesa bem simples, mas que ficou bem bonita, bem elegante e com duas árvores de Natal, aqui que eu confeccionei, totalmente comestível, totalmente natural, uma só de frutas e outra ali de alface e tomate cereja. As outras mesas postas anteriores que eu postei para vocês, pessoal, foram com suplás. Eu não fiz ainda nenhuma de jogo americano, mas fiz apenas com suplás e não tinha feito ainda nenhuma com a toalha. E dessa vez eu trouxe aí a sugestão aí com a toalha de mesa, que para que vocês possam fazer aí na casa de vocês. Pessoal, eu estou trazendo aqui apenas uma sugestão, mas aí na casa de vocês, vocês fazem como achar melhor. Vou dar aqui umas diquinhas rápidas para que vocês possam estar fazendo, mas na casa de vocês, vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Aqui, pessoal, a faca é uma regrinha de etiqueta, né? Ela tem que estar sempre para a direita e com o corte assim para dentro. E o garfo à esquerda. Lembrando, pessoal, que nessa regra aí, na casa de vocês, vocês vão fazer como vocês acharem melhor, mas se vocês quiserem seguir essas regras de etiqueta, então, e fica aí a dica para que vocês possam fazer na casa de vocês. A questão aqui da comida, pessoal, eu geralmente não gosto de colocar a comida na mesa, porque eu acho que tira um pouco da elegância da mesa. Porém, se vocês quiserem estar fazendo a mesa de vocês, estar colocando a comida aí na mesa, vocês fiquem à vontade. A minha mesa, como vocês estão vendo, ela é de seis lugares, porém, ela é um pouco estreita e se colocar aqui muita coisa aqui nessa mesa, vai terminar tirando a elegância e o charme dessa mesa posta. E não é isso que a gente quer, né? Por mais que seja uma coisa simples, mas a gente quer que fique uma coisa bacana, uma coisa bonita, né? E aqui está, pessoal, essa árvore de Natal que eu confeccionei totalmente de frutas. Aqui no meio, o cone, para que eu usei como base, é um abacaxi e aqui são uvas de três cores, né? Uvas verdes, pretas e rosa. E aqui em cima, para fazer a decoração dessa estrela, eu cortei um pedaço de manga, que também pode ser um pedaço de carambola, que você pode estar fazendo aí na casa de vocês. E essa aqui, de verdura aqui, de hortaliça, que é de alface e também de tomate cereja. Essa árvore aqui, pessoal, ela também é totalmente natural. Aqui o que foi usado como base para fazer essa árvore foi uma berinjela e aqui a gente usa palito de dente, as folhas de alface e os tomate cereja. E olha, pessoal, que belezura, que lindeza! Essa árvore aí de fruta, ela vai ser a nossa sobremesa, porque nós estamos com um projeto fit aqui na nossa casa, então nós vamos estar usando a árvore de Natal de frutas para a sobremesa. E olha aqui desse outro ângulo também, pessoal, como que ficou muito bacana aqui essa mesa. Veja, pessoal, que não precisa de tanta coisa para você estar aí fazendo uma mesa posta aí para a sua família, uma coisa bacana, onde se traz harmonia, né? Porque mesa posta é uma coisa onde se reúne a família para que é uma coisa sagrada, né? Que é para nós reunirmos a nossa família para ali nós nos confraternizarmos uns com os outros. Na questão da comida, pessoal, vocês podem estar usando aí uma mesa de apoio, mas se vocês também quiserem colocar os alimentos aí na mesa de vocês, vocês podem ficar à vontade. Aqui na minha tem só aqui o suco, né? Que eu fiz aqui um suco de morango. E aqui as nossas comidinhas nós temos aqui a maionese, que não pode faltar, né? Para uma ceia de Natal bem simples. O nosso macarrãozinho, a nossa farofa natalina, o nosso arrozinho branco e o nosso franguinho, né, pessoal? Então, tá aí a dica para vocês, fazer na casa de vocês. E agora, pessoal, eu vou estar finalizando aqui o nosso vídeo, aqui com essa imagem maravilhosa, mostrando aqui a nossa mesa para servir de inspiração aí nesse Natal aí para vocês fazerem para a sua família. Vocês gostaram? Até o próximo vídeo. Fica com Deus! Fica com Deus!